Escuta essa, Polícia Federal pede autorização no STF para investigar deputados que receberam orçamento secreto de Bolsonaro. Pelo visto, a farra com compra de votos de Bolsonaro tende a acabar. Depois da ministra Rosa Weber ter bloqueado o pagamento dessa emenda obscura, traiçoeira, covarde, agora a Polícia Federal quer ir atrás para descobrir quem recebeu esse dinheiro e por que houve tantos suspeitas de superfaturamento nessas histórias de tratoraço. Vou trazer para você uma matéria publicada no Conjur que mostra que a PF, mesmo aparelhada por Bolsonaro, talvez ali um braço separado, está doida para descobrir que história é essa de gasto de dinheiro público para a compra de votos de parlamentares com distribuição de dinheiro e compra de produtos superfaturados pelo Brasil inteiro. Ao longo dessa matéria, você verá que isso explica, inclusive, como a PEC dos Precatórios, mesmo sendo tão terrível, foi aprovada a toque de caixa, como fez Arthur Lira, e com vantagem de votos, com a contabilidade dos deputados do PDT, hein? Nessa matéria você verá que já teve compra de votos e liberação de verbas bilionárias para aprovação da PEC dos Precatórios. Vou trazer para você a matéria, só vai deixando aquele like e a sua inscrição. Mais de 1.500 pessoas chegaram ontem ao canal, então sejam bem-vindas, não se esqueçam de deixar a inscrição, porque isso faz com que o vídeo vá para a primeira página do YouTube. Aproveita e deixa o like e deixa o comentário também para que as pessoas possam receber você com o carinho que combatentes merecem. Estamos chegando aos 500 mil inscritos, hein? Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal a abertura de inquérito sobre o esquema chamado de orçamento secreto, que, na verdade, eram repasses parlamentares feitos por meio de emenda do relator-geral do orçamento no Congresso. Como expliquei para vocês várias vezes, o Bolsonaro deu um jeito de colocar uma gambiarra durante a aprovação do orçamento, que é feito todo ano. O relator fica com o direito de mandar emendas para quem ele quiser, e esse quem ele quiser tende a ser somente aqueles que votam, de acordo com o que o Bolsonaro determina. Assim, todas as votações, como a PEC dos Precatórios, estão garantidas graças à liberação bi-bilionária de verba para esses parlamentares. É o maior esquema de mensalão que o Brasil já viu. A investigação seria focada nos casos de sobrepreço e repasse de provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi fortemente utilizado para promover esse tipo de corrupção. Os deputados determinavam para o Ministério do Desenvolvimento Regional para onde é que os tratores superfaturados tinham que ir. E assim o governo Bolsonaro executava. Agora essa corja vai ter que explicar... Vai ter que explicar. Assim nós esperamos. Vai ter que explicar que história é essa. A Controladoria Geral da União identificou o risco de sobrepreço de R$ 142 milhões em convênios e em uma licitação bilionária da pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então eles iam começar primeiro por isso, depois eles iam apurar o possível envolvimento de parlamentares nesse repasse. É o possível. É aquele negócio que a gente faz para evitar processos. A gente sabe que os parlamentares eram quem direcionava para onde tinha que ir esse investimento superfaturado do Ministério do Desenvolvimento Regional. O pedido chegou ao SCTF há mais de um mês, mas ainda não houve autorização para o início da investigação. Movimenta, Xandão. Vamos lá, movimenta, Luiz Fux. Autorizem a investigação porque o Brasil precisa saber para onde foi esse dinheiro bilionário. Durante a pandemia, com as pessoas passando fome. Neste ano, os valores destinados às emendas do relator, chamadas de RP9, somaram R$ 16 bilhões. Como eu falo, não, são milhões, não é aquilo que você ganha na Mega Sena, não. É mil vezes mais. R$ 16 bilhões, R$ 850 milhões, com R$ 9 bilhões já empenhado. Além desses R$ 16 bilhões, R$ 9 bilhões já está preparado para ser gasto, para você ter ideia. Desse dinheiro, R$ 1.2 bilhões, ou seja, R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões foram liberados para aprovar a tal da PEC dos Precatórios. Você não entendeu como foi que aquela aprovação passou? Está aqui, R$ 1.2 bilhão foram liberados para garantir a aprovação da PEC dos Precatórios em primeiro turno na Câmara. Bolsonaro gastou esse dinheiro para que tivesse mais outros R$ 50 bilhões, R$ 50,90, dependendo da fonte, para que ele pudesse gastar em ano eleitoreiro do jeito que quisesse com esse Auxílio Brasil Fajuto, além de oficializar esse esquema fraudulento de distribuição de dinheiro só para os deputados que são da base aliada através dessa emenda do relator. Ou seja, de novo, para que você entenda, gastou-se R$ 1.2 bilhões via emenda do relator para que os deputados aprovassem a oficialização da tal emenda do relator. Eles roubaram para poder oficializar o roubo. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Os repasses do Ministério do Desenvolvimento Regional de R$ 3 bilhões foram destinados a 250 deputados e 35 senadores. Pois olha só, corta o meu pescoço, mas não chuta o nome dos senadores que você viu na CPI da pandemia defendendo Bolsonaro como se não houvesse lógica e nem houvesse amanhã para ser cobrado. Esse dinheiro foi repassado especialmente para a compra de tratores e equipamentos agrícolas com preço de até 259% acima dos valores de referência. Nesse mês, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a distribuição das emendas do relator do orçamento desse ano. Segundo a relatora, a ministra Rosa Weber, que fez essa determinação, a prática violaria os princípios republicanos da transparência, da publicidade e da impessoalidade. O negócio é tão escabroso que até o Hamilton Mourão, que está lá com o Bolsonaro nessa vibe punitivista, nessa vibe entreguista, foi obrigado a dizer que não concorda com isso porque já estava comprometido demais com o bolsonarismo para embarcar mais nessa. Você viu aqui no canal um vídeo onde o Mourão disse essas mesmas coisas. O orçamento secreto é indescrupuloso. Ele viola o princípio da Constituição, da impessoalidade do governo. Não é o Bolsonaro que é dono do dinheiro e esse dinheiro tem que ser redistribuído para os parlamentares que gostam e que não gostam do Bolsonaro, que concordam e que não concordam com as suas práticas. E o governo não pode continuar vencendo votações de forma não republicana, comprando os deputados. E os deputados que se vendem não são de esquerda, não. Você não deve sair por aí falando que todo deputado é bandido. Os deputados que se venderam são do Centrão. Os deputados que se venderam são de direita. E olha que teve até deputado de direita que não se vendeu, hein? E os deputados que se venderam são desse partido aí que está muito bacana na fita ultimamente, né? Se não fosse o PDT, a PEC dos Precatórios não teria sido aprovada. Beleza? Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça. Sua inscrição é a principal forma de mostrar isso para o YouTube. E quando você faz essa demonstração, o YouTube oferece esse material para outras pessoas que eventualmente precisem saber do que está acontecendo. A gente se vê mais tarde. Muito obrigado e fui. Tchau, tchau.